Imprimir maior dinamismo e autonomia ao processo de aprendizagem por meio do engajamento do aluno em atividades práticas desde o primeiro ano do curso. Promover aprendizado baseado em metodologias ativas, com solução de problemas concretos e que exijam conhecimentos interdisciplinares. Estes são alguns pontos de destaque da revisão das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, que deverão ser implementados no Brasil até dezembro de 2022. O conselheiro da Câmara de Geologia do CREA Minas, engenheiro de Minas José Margarida, acompanha os debates técnicos e diz que a mobilização busca instrumentos para qualificar as metodologias de ensino e combater a evasão escolar. Atualizar os cursos é uma tarefa constante. Tenho normas específicas ou não apontando nesse sentido, nós temos que combater a evasão escolar, nós temos que criar cursos que estejam mais sintonizados, tanto com o mercado quanto com a sociedade. Então, essa é uma tarefa de adaptar aos novos tempos, sem, evidentemente, deixar de ter as competências fundamentais da engenharia. Colocar nos cursos as questões de controle, automação, modernização, mas também adaptando as questões sociais para a formação do engenheiro do futuro. A articulação é liderada pela Associação Brasileira de Educação e Engenharia, a BENJ, e conta com o apoio da Confederação Nacional da Indústria e do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia. O trabalho começou logo após a publicação da resolução do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, em abril de 2019. Professor do curso de engenharia de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto, José Margarida ressalta que as universidades devem induzir a adoção de novas abordagens de ensino e aprendizagem, que envolvam maior aproximação com o mercado, com competências técnicas e gerenciais. Os alunos dessa nova geração aprendem de forma diferente, e nós precisamos avançar com metodologias que trabalhem já mais diretamente os problemas que eles vão enfrentar na prática. Então, desde 2002, com as DCNs antigas, e muito mais agora a partir de 2019, essa ideia do mão na massa, dos alunos já aprenderem a resolver problemas. Evidentemente, não esquecendo uma parte teórica, mas incluindo mais questões práticas nos cursos e trabalhos mais diretos pelos alunos, o aprendizado pela experiência deles. As novas diretrizes dos cursos são para que o envolvimento social dos alunos, usamos a aquisição de conhecimentos nesse campo social, trabalho direto em necessidades da sociedade, transmissão do conhecimento também, o que são chamadas hoje de soft skills, competências a partir dos conhecimentos sociais da realidade. Outra recomendação prevista na revisão das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia é a promoção frequente de fóruns, com participação de profissionais, empresas, organizações públicas e privadas. A ideia é que todos contribuam com debates sobre demandas sociais, humanas e tecnológicas para acompanhar a evolução constante da engenharia. Desta forma, haverá melhor definição e atualização do perfil do aluno que vai ingressar no mercado de trabalho.